Eu não era assim, mas agora tenho medo de sentir Eu não era assim, mas eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu era assim Eu não era assim, mas eu era assim Eu não era assim, mas eu não era assim Eu não era assim, mas eu 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 era assim E aí O que é isso? 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 E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural. E não sei se me faz bem, se o teu rumore me convém, mas faz rumore, sim, que não posso soportar, esse silêncio é natural.